O doutor abandonado na Guiné-Equatorial foi comunicar ao doutor Augusto Gomes Valdé pelo 240-251-7092-27 ou pelos marinheiros direto ao 240-222-74-5164, tiva formante a minha vida. O doutor Augusto Valdé, médico-pédiatria, com seus meios próprios, defende os cidadãos guineenses a todos os postos, somente porque ele é guineense de corpo, alma e sangue. Por que não lhe considera um credencial em representante da Guiné-Equatorial daquele país? O empenho continuou a se efetuar. A intervenção do secretário do Estado de Transporte e Comunicação, empenhada na resolução desse assunto nacional, delegou ao RMA e ao Cabinete de Assessoria de Imprensa, através das suas instituições, junto do Instituto Marito Portuário, a fim de pôr cobre a essa situação, procedendo assim à urgência do apartamento dos 35 marinheiros ainda a bordo e que continuaram a sofrer. Esperemos que essa ordem tornará-se numa realidade, uma vez que o Instituto Marito Portuário já entrou em contato com o doutor Augusto Gomes Valdé, pessoa que enterrou da realização para os vividos feitos. Já duas vezes, o titular desta pasta suprema ordenou, mas que a pena não sofreu efeito, não sei se por falta de vontade ou por desinteresse. Mas, para uma boa governança, ato a escritar e cumprir as ordens de piedade. A audiência deve ser privilegiada em todas as instituições para uma boa governação. Devemos ter em mente que nós, enquanto governantes, somos os últimos a ser servidos, o que não se verifica no nosso país. Caros jornalistas e ao governo em geral, o setor marítimo guinense tornou-se de uma fábrica, sendo assim um centro de procura de emprego, no qual toda a juventude, e não só, se refugiou em busca de emprego para o sustento familiar. Nesse âmbito, algo merece uma atenção especial do nosso governo em geral, em termos de fazer sentir a presença de um Estado de direito, pautando pela disciplinação do setor em causa. A falta dessa medida, nesse setor, quando referimos à colocação do pessoal do mar a bordo dos navios de pesca, que tornou o mercado popular, ou seja, o lume do mundo de tindigueiro, pelo qual quem se manifesta o interesse há de ser munido de um montante de 350 mil francos CFA a 400 mil francos CFA para a compra de trabalho grandestinamente. Este procedimento contrária e o evocado na Convenção 9 da OIT, que defende que o trabalho não se vende, nunca é uma economia. Quem for apanhado, há de sofrer com uma pena que acaba aquém de direito a decretar. Os problemas são vários nesse setor. Temos aqui ao lado os marinheiros de navios de Vigina G, que têm dívidas com os maus, com os apeladores, há uma boa parte do tempo. Este navio espagno, cujo armador nunca levou interesse, a liquidar as dívidas tidas no Oeste. E até neste momento, outros desistiram dos seus dinheiros, outros em estado de eternidade. Outros falecidos, claro, jornalistas, no fim, podem entrevistar os mesmos que aqui são presentes. Perante este abraço, o Armar, sendo um elemento parceiro para o desenvolvimento do nosso país, aproveita, sim, apelar ao governo em geral. A tomar medidas coerentes face ao setor maritomo-tiniense, medida S, que podem minimizar o sofrimento dos procuradores de emprego, pondo fim ao rumo do mundo pindiquitim que se adota pelos atores do setor. Criar uma comissão de inquérito, a fim de identificar as normas existentes do nosso setor, ainda quando nos atrevemos o processo de embarque dos marinheiros. Apelar ao Instituto Maritomo-Portual, pela observância rigorosa na concessão das lacteiras profissionais, S, que tornou-se como o rumo do mundo pindiquitim, basta 60 mil francos-feira, ou uma copa de bilhetes de identidade, já está. Apelar aos marinheiros em geral, a denunciar os atos de venda de emprego, ou seja, embarque clandestinos. Daca Tomala, que muitas vezes não se concretiza, trazendo o diferente no fim. Com as denúncias, ajudarão, assim, o governo indisciplinar, o setor em causa, a vosso favor. Apelar aos marinheiros de que a profissão apelar aos marinheiros de que a abraçada profissão tem leis que regula e a que temos a obrigação de cumprir. Se não, fiquemos sempre errados. O nosso corpo se paga. Obrigado. Portanto, são cinco marinheiros que estão lá na Inequatorial. Está com os alšos que estão lá na Inequatorial na Inequatorial. Vamos lá. É preciso меня do espaço. Vamos lá. 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 Esse senhor Augusto Gomes, ele é que? É médico? Ele é médico lá na Luba? Ele é médico lá na Luba?